Olá amigos, é a partir desta nave, uma vez mais, que vos venho anunciar algo que já há algum tempo temos feito, mas que brevemente vai estar à vossa disposição. É nesta nave, VWR Audiovisual, em plataforma YouTube, como sabem, que você poderá assistir a tudo aquilo que nós brevemente vamos aqui apresentar. O próximo programa, o próximo novo programa é o já anunciado Histórias Bizzarras. O que são Histórias Bizzarras? Nada mais, nada menos é do que aquela história que se passou com qualquer pessoa, que se passa com qualquer pessoa desde a infância, no tempo de escola, no local de trabalho, enfim, em qualquer lado, muita gente tem histórias para contar. Como eu tenho, e já aqui contei, e vou citar-vos precisamente para que vocês tenham ideia como será este programa, que é dirigido a todos, e o convite que nós fazemos aqui é geral. Quem tiver história para contar, só tem que fazer um pequeno vídeo e enviar-nos com a sua história para nós lançarmos na VWR Audiovisual. Estava a falar na minha história, eu tenho várias, mas uma que já aqui contei e vou repetir, para que as pessoas fiquem a saber que tipo de programa será este. Portanto, Histórias Bizzarras. Outra gente sabe que na minha vida profissional anterior, que continua a ser a mesma, embora já retirado, mas dentro da funcionalidade. Naquele tempo, nós, repórteres, jornalistas, em televisão, em rádio, mesmo em jornal, quando nos deslocávamos para reportagens, íamos sempre bem vestidos, praticamente de fato de gravata. E, embora naquele tempo não houvesse muita abundância de roupa, como há hoje, tínhamos sempre, precisamente, uma peça de roupa, um fato, o que no Brasil eles chamam de terno, sempre prontinho. O que aconteceu, nesta história que eu vos vou contar, é que foi uma reportagem de três dias. Portanto, no primeiro dia se usa aquela roupa, o fato, ou, como se diz no Brasil, o terno. E, depois, chegávamos ao hotel, onde quer que nós ficássemos hospedados, e pendurávamos muito bem, direitinho, no guarda-roupa, para que, no dia seguinte, pudéssemos usar de novo. Claro que não íamos usar a mesma camisa, a mesma roupa interior, era outra. Mas, na generalidade, o fato era, mais ou menos, aquele, até que um dia se pudesse substituir por outro. Mas, como disse, naquela altura não havia muita abundância para que nós pudéssemos ter, olha lá, um vasto guarda-roupa. O que acontece foi o seguinte. Terminada, já no terceiro dia, terminada a nossa reportagem, o nosso trabalho, fomos para o hotel comemorar, porque, na realidade, fizemos um bom trabalho, foi um êxito, e fomos para o hotel comemorar, e fomos para o hotel, para onde? Precisamente, para o bar, comemorar, enfim, em convívio, tomar uma cerveja ou um whisky, aquilo que foi, para, depois, recolhermos aos nossos quartos, e, no dia seguinte, irmos embora. Muito bem, o que acontece é que, nesse dia ou nessa noite, eu não me recordo de entrar no quarto, portanto, alguém me introduziu no quarto, talvez o companheiro que ficava, porque, às vezes, eram quartos duplos, talvez o companheiro que, o companheiro do quarto me levou para lá, só que eu não me lembro absolutamente nada, não me lembro, sinceramente, não me lembro absolutamente nada do que é que aconteceu. O que acontece é que eu estou a dormir e ouço alguém ao meu lado, sentado na cama, que eu desperto um pouco e diz assim, opá, levanta-te, levanta-te, que está na hora, temos de ir embora, temos de ir para o aeroporto. Tu estás bem? Pergunta ele. Eu estou, sinceramente, mas tens a certeza que estás mesmo bem? Estou, sinceramente. Estou bem, ainda com sono, mas estou bem. Mas eu creio que tu, ontem à noite, não estavas muito bem. Isso como assim? Bom, se não sabes, ficas a saber que eu é que te trouxe para o quarto. Tu não te lembras, não é? Não, não me lembro, sinceramente, não me lembro absolutamente nada onde estivemos com aqueles vapores todos e depois não me lembro, mas ainda bem que estou vivo, estou aqui. Então diz-me ele, olha ali para o guarda-roupa. Eu olho para o guarda-roupa e o que é que eu venho? O que é que ia acontecer? Vejo, no cabide, que era reservado ao fato ou ao terno, um sapato enfiado de cada lado e todo o restante da roupa no fundo do guarda-roupa. Portanto, esta é uma história para exemplo daquilo que nós vamos fazer aqui. O exemplo de histórias bizarras. E é isso que nós estamos a preparar para vos apresentar, talvez semanalmente, aqui na VDMUR, audiovisual. Portanto, amigos, aqui fica também o convite. Se você tem uma história engraçada para contar, faça parte desta equipa. Faça um pequeno vídeo, porque hoje é tão fácil como um telefone, faça um vídeo fantástico. Faça um pequeno vídeo, mande a sua história, conta a sua história, mande para nós, nós depois dizemos como é que se faz. Porque há plataformas próprias para enviar, porque através do e-mail é muito difícil, porque a maioria dos e-mails existentes, a não ser que se pague, tem pouca capacidade para enviar um vídeo de uns quantos minutos. Portanto, amigo e amiga, se tem uma história para contar e quer que ela seja divulgada para nosso e vosso divertimento, para o divertimento de todos aqueles que vão assistir, faça isso. Envie-nos a história. Se tiver alguma pergunta antes de o fazer, já sabe, encontre-nos por aqui e depois nós lhe daremos tudo aquilo, toda a informação necessária para aquilo que você tem que fazer. Portanto, amigos, é isto. Através desta nave, na VWR Audiovisual, que nós vamos levar para o mundo a sua e as nossas histórias. Portanto, fica aqui a dica. Obrigado a todos pela atenção dispensada. E não esqueçam que VWR Audiovisual é uma componente da VWR Virtual Web Rádio. A rádio que você encontra 24 horas na sua companhia, com música, com várias coisas. Portanto, amigo, obrigado pela atenção e até à próxima. Manda a sua história, está bem?